Boa tarde, vou apresentar pra vocês um pouquinho aqui desse imóvel aqui em Belo Horizonte Um apartamento de 3 quartos, um apartamento com suíte Vou mostrar pra vocês aqui a cozinha, cozinha com área de serviço Vou mostrar pra vocês aqui, possui armários na parte inferior e superior também aqui da cozinha Uma sala grande, sala pra dois ambientes, aqui sala de TV e sala de jantar Aqui nós temos a varanda, a varanda também é muito boa Aqui é uma varanda grande, vou mostrar pra vocês um pouco da vista E aí nós temos a avenida Cristiano Machado, vou mostrar pra vocês mais um pouquinho aqui da varanda Aqui o corredor com acesso aos 3 quartos, vou mostrar pra vocês aqui Aqui nós temos o primeiro quarto Aqui temos banheiro social, com espelho, box de vidro Temos aqui a suíte Aqui a suíte, vou mostrar pra vocês também a vista muito boa, a vista da suíte Aqui a vista Ali nós temos o banheiro da suíte, vou mostrar pra vocês o banheiro com espelho, box de vidro E aqui nós temos o terceiro quarto Vou mostrar pra vocês também um pouquinho da vista E vamos finalizar aqui E é isso, se vocês gostaram, venha acessar nosso site, venha conferir nossa galeria de fotos E a gente se visita